Knowledge Studio sink mettre niso blog Tapebe��es avec e outright Ouz ele s'livre Ma carte est un figue mettez l'or Boude à flá ella Ta9 La flair la bec Us agricole Não há nada, não há nada. Peguei uma espécie de madame sobre o seu estique. Imagina que você está fresco, você está comendo. O MDL é muito grande, O moleque é muito forte. O moleque é um fio com o egg. O moleque é um fio com o greg. O moleque é um fio com o novo nez. O moleque é um fio com o greg. O moleque é um sorriso, bem o chéri. O moleque é um bambi com o suíço, é um bambi com o cháki. O moleque é um bambi com o quimbo. O moleque é um bambi com o quimbo. É um fio com o greg. Guarde na dor na vlg Pull up sumo em bec Vlg na da tuple Enfait Na penei couto em bec Tem de hélan sui temet Onok sou crente, Andal bichiz Chunkina fei, de pcharger grize Ont step body afetan dan bisla Junkio pull up mandei canabisa Nd al gaii, goda oublessa, bichiz gamen nogen doda ouweza Anima nesbali a mandei bichiza J'posi mordi van ver ondal bichiza Vibe sense nego sku Vibe sense nego sku Na pvlek na bec ou Na pvlek na bec ou Na pfok madame ou Mdl god bless ou Mdl god bless ou Fizio a te kilometre Chompou mwessa son jwet Po nou chanjou se fed Non pam moti lem to let Capi en face nou ou dead You hit a piramobled